Filosofia Verge, alimentos e produtos naturais, baterias, Recife, tudo para baterias. Lycan, roupas especializadas no esporte. Tsunami, Energy Dream, Recife Open e Jiu-Jitsu. Poison, materiais esportivos, escola de bombeiros, stop fighting. Fênix, terceirização de serviços, pela culpa da sorte. Giro Praia, este é o PFAI de número 6, Rodgers Vitora. Quem de novo anuncia o nosso primeiro round? hall vitora. O PFAI de número 26, Rodgers Vitora. Estando, o Jiu-Jitsu, a Bíblia, o Jiu-Jitsu. Estando, o Jiu-Jitsu, a Bíblia. Estando, o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu. Estando, o Jiu-Jitsu. Aplausos 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 Não está aí, não está! Vamos, vamos! 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 Vai, vai, vai! Vamos! Vamos! Quéd não perdeu! Mostra a resposta! Anda, vinha, vá! Mais força! Vai lá! Vai lá! Sai daí, Jorge! Sai daí, porra! Fica descansando, fico descansando. Obrigado. Obrigado. Obrigado.